Olá, boa tarde. O Olé Brasil quer a reabilitação contra a Internacional, hoje às três da tarde em Bebedouro. A diretoria contratou mais quatro reforços. Canarinho, Pássaro Preto, Bentivis, Sabiá. Pode procurar. Nenhum deles vai estar entre as árvores. Assim como a grama do centro de treinamento, os passarinhos também são artificiais. Imitados por ele, Zelão, massagista do clube. Alegria, né? Aqui no CTE, aqui é o meu façado da cidade. Tem Canarinho, Fogo Pagô, Bentivis, e aí vai. Tudo que você emita. Tudo que ele tem que fazer. Se a música alegra o ambiente, as contratações melhoram o elenco. Quatro jogadores foram apresentados. O experiente Meia Emerson, de 34 anos, estava no Taquatinga. Buiú é atacante. Com passagem pelo Rio Branco, de Americana, o último clube que ele defendeu foi o Grêmio Osasco. A gente está tentando achar a maneira mais correta de montar o time para que a gente tente surpreender o Inter lá em Bebedouro. Então a gente vem trabalhando e acredito que nesse sábado vai dar tudo certo e que a gente vai sair com a vitória. Já Branca estava no Havaí. Com apenas 21 anos, o zagueiro está cheio de fôlego, motivação e expectativa. O objetivo é conquistar o acesso para a Série A3 do ano que vem e, quem sabe, ser campeão. A gente sabe aqui que tem uma boa estrutura e o clube tem o objetivo de subir. Fizeram essas contratações aí e tenho certeza que vai dar resultado. O objetivo esse ano é de subir e, se possível, ser campeão. O elenco é bom, é forte e estamos preparados para isso aí. O Olé Brasil não estreou bem no Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Perdeu em casa para o Guariba por 2 a 1. Agora, contra a Inter de Bebedouro, só a vitória interessa. Mesmo respeitando a equipe de Bebedouro, que iniciou muito bem a competição, teve uma vitória maiúscula contra a equipe do Paulistinho por 5 a 0 e empatou no último jogo. Mas nós temos que ir para o Bebedouro, conscientes de que a soma de pontos, a partir de agora, é uma ordem aqui no clube. Ainda pela 4ª Divisão, o Guariba recebe a Matonense amanhã às 10 horas da manhã. E no Campeonato Paulista de Futebol Feminino, a Francana joga hoje à tarde no lanchão contra Botucatô. Obrigado. Obrigado.